Música De todo o sistema carcerário, esse pavilhão é o mais odiado. Moro na terceira do H, uma galeria apenas para travestis, homossexuais e seus companheiros. Música Nós somos oprimidas dentro do sistema carcerário. Impossível pegar um cara e botar aqui o cara todo rebocado, pintado. Em relação aos caras que moram no H, que são bichos. O cara com batom e tal, aí eu estou ali com a minha esposa, com meus filhos, aí passa aquele cara todo se rebolando, fica um troço estranho, né? Quando a gente não tinha galeria, a terceira do H ainda, as travestis eram violentadas toda hora, todo dia. Elas eram tipo assim, uma troca de moeda, né? Ah, tu tem relação sexual com fulano? Ou elas eram vendidas? É, vendidas por um produto, alguma coisa. Hoje eu carrego comigo aqui, ó, as marcas do que eles me arrastavam lá no banheiro, ó. Música Aqui na cadeia. Música Legenda Adriana Zanotto